Fala pesada, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Pesada, tentamos soltar o plantio aqui e toda essa chuva e todos esses dias de chuva, né? Mas não deu não, já abandonamos ali, ó, tá? Imagina, a plantadeira já faz valeta no seco, você imagina no molhado, dá uma olhada aqui, olha a profundidade da valeta, dá um dirzinho aí, ó, e daí abandonamos o barco, tá? Eu falo abandonamos, mas eu não tava aqui, eu tava pra Iporã, levando a máquina, e daí os funcionários tentaram dar uma largada aqui pra ver se ia, mas já pularam do barco. A hora que começaram a ver que começou essas valetaiadas aqui, ó, dá uma olhada pesada. E, ó, eu nem vou falar mal, tá? Mais uma vez, eu não vou falar mal porque tem gente que já tá ficando brava comigo aí, então não vou falar nada, não vou falar nada de mal, eu só tô mostrando, tá? Como é que ficou as valetas aí, e que o plantio não deu certo, tá? Dessa vez eu não vou falar nada de mal, fechou? Ó as torceiras de milho da safra, da safrinha passada pesada. Já tá plantando milho e tá indo as torceiras aí, ó. Beleza? Aqui tá plantando milho, né? Depois ainda colhe com a espigadeira, a plataforma vai alto do chão, mas se fosse colher soja, né? No meio das valetas. Como é que a plataforma, como é que a navalha da plataforma vai cortar aqui dentro da valeta, ó. Ó. Vou medir aqui. Vou pegar um negocinho aqui pra medir. Vou até ficar meio quieto no vídeo, não falar muita coisa pra não falarem que eu tô falando mal. Não vou falar nada de mal, só vou mostrar, vou ficar meio que em silêncio no vídeo, tá? Eu quero que vocês me falem. E eu não vou falar nada. Quero que vocês me falem. Olha aqui, ó. A questão de quando eu falo que a plantadeira articulada, nesse caso aqui, se sobressai sobre uma plantadeira fixa, é aqui, ó. Pode ver que aqui tem o terraço, ó. Tá vendo? E a plantadeira fixa, na hora que ela encavala aqui no meio, ela começa a querer embuchar ali, ó. Tá vendo? Ali, na verdade, ela embuchou. E daí, por isso que tá torto ali, ó. Ela embuchou, daí teve que entrar de novo, manobrar e voltar. Daí entortou ali, ó. Tá vendo? Tá vendo lá onde é que ela... Ali assim, ela abandonou o eito, ó. Embuchou, daí voltou. Aí abandonaram ali, ó. Viu que não ia ter jeito. Como é três plantadeiras que tá aqui, Palutina, a Plant Center tá em Porã. Tá? Então... Aqui tem duas jondiras e uma jacto. Que é o que eu sempre falo pra vocês, que nós trabalhamos em uma sociedade e tem que respeitar, né, o gosto do sócio, né. Então, foi tentar plantar aqui e abandonou ali, ó. Aí, o que eu ia dizer é que a jacto não veio. Veio só uma das três. Que veio pra testar, né. Então, daí veio só uma jacto, que no caso aqui ela se sobressairia em cima da outra fixa, ela nem veio. Pra não lambuzar as três, né. De barro que já tá tudo lambuzado lá, as rodinhas e tal, já. Aí, pra não lambuzar três, veio só com uma. No caso, se fosse a jacto aqui, ou a Plant Center, não pela marca eu falo, pela articulação. Não, não pela marca. Aqui ela não iria embuchar ali, tá. Dá uma olhada. Aí, rapaziada. Ó. Que coisa bonita, hein. Isso aqui, hein. Ó a minha mão, pesada. Sumiu a mão. Olha o tamanho da valeta que a plantadeira faz. Vamos achar um outro negócio aqui. Vamos ver se tem um pedacinho de milho aqui da outra safra. Vamos medir aqui pra ver. Olha lá. Olha o tamanho do bagulho do milho, ó. Olha aí. Agora eu vou pegar esse aqui, ó. Olha lá. Olha a pontinha lá, ó. Não, pesada. Semente por cima. Bom, eu não vou falar nada, né. Pra não causar discórdia aí. E o povo me xingar aí no vídeo. Tá. Eu vou ficar quieto. Vou mostrar aí. E daí vocês tomem suas próprias conclusões e comentem aí. Beleza? Já vou repetir mais uma vez. Que eu não... Não vou falar nada e... Vocês falam. Beleza? Tá certo que é terra vermelha, né. Eu não sei se... Na terra arenosa faria isso também, né. Ah, eu não sei. Olha as pelotas de barro que faz. Que gruda no pneu. Tá vendo? Ó, é pra manobrar. Tava foda. Fechou, pesada? É isso aí, então. Tentativa de plantio aí. Só vou falar uma coisa aqui. A Plant Center, que tá lá em Porã. Quando você passa assim com ela, Você praticamente não vê muito as... Os riscos que ela faz. Eu não sei. Por que que essas plantadeiras aqui cavucam tanto? Olha. Parece que o cara tá metendo um pé de pato no chão. Um pé de pato de 12 linha. Beleza? Valeu. 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 Valeu.